O paradesporto é esportes especiais para pessoas com deficiência. Então são modalidades esportivas que são oriundas das modalidades convencionais, só que adaptadas para pessoas com deficiência, seja a deficiência intelectual, visual e física. Quando eu perdi a visão eu comecei a estudar muito, fiz o vestibular, formei economia na federal, mas eu estava vivendo uma vida muito sedentária. E quando eu enxergava eu praticava muito esporte, praticava vôlei, natação, judô, tênis. E aí eu estava com uma vida muito sedentária, sentia muitas dores. Aí fui fazer fisioterapia para melhorar essas dores que eu tinha no corpo. Eu estava com peso elevado, 98 quilos. E lá na fisioterapia eu fui fazer uma sessão de hidroterapia, onde o fisioterapeuta falou assim, não, você tem que fazer uma natação, não serve nada bem. Aí eu fui fazer uma natação, tinha uma equipe treinando para um campeonato, tinha dois meses para uma competição. Eu falei, ah, então eu vou participar com vocês. Isso foi em 2005. Foi a primeira competição onde eu participei. E já no ano de 2005 mesmo já comecei a representar a seleção brasileira no Pará de Esportes. É possível uma pessoa com deficiência fazer uma atividade física adaptada. Então com isso, através da mídia, do conhecimento, da educação dessas pessoas, faz com que a gente tenha cada vez mais deficientes praticando alguma atividade física adaptada. Especialmente os atletas que treinam com objetivo, eles são muito interessantes porque eles não têm uma dependência muito grande, eles têm uma autoestima elevada, eles têm uma sociabilização muito grande, porque o esporte com certeza vai fazer não só uma recuperação, vai atuar como uma recuperação, mas principalmente como uma interação social e uma autoestima bem elevada. As pessoas deveriam conhecer mais o esporte para o nível, para poderem acompanhar de perto e ver que o deficiente tem potencialidade de desenvolver o esporte na mesma capacidade do atleta convencional. Seja ele deficiente físico, visual ou intelectual, ele desenvolve da mesma maneira, o treinamento não tem muita diferença. Então eu acho que é muito importante que eles acompanhem de perto para ver que dá para ter um convívio normal e dá para fazer um treinamento até em conjunto. Música 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 Música